Deputado, como conseguir uma reforma do Código Penal que impeça o condenado por estupro saia por bom comportamento? Na verdade, isso é uma reforma no Código de Processo Penal e na Lei de Execuções Penais, não no Código Penal. Eu defendo que seja feito, e existe um grupo de estudo, um grupo de trabalho na Câmara fazendo isso, liderado pelo Capitão Augusto, deputado federal aqui também por São Paulo, que tem feito um excelente trabalho e que busca justamente, eu pessoalmente defendo o fim da progressão de regime, acho que toda pena tem que ser cumprida em regime fechado e que você tenha parcerias público-privadas feitas nos presídios para melhor a administração. Nós temos um excelente exemplo aqui no Brasil, que é o presídio de Ribeirão das Neves em Minas Gerais, que é o único presídio de PPP. Você tem escolas dentro do presídio, você tem uma empresa dentro do presídio, você tem marcenaria, o preso estuda, trabalha, aprende uma profissão e na maior parte das vezes já sai empregado do estabelecimento prisional. Ou seja, ele paga os próprios custos, tem uma renda para a própria família, indeniza a vítima e ainda tem um índice de reincidência muito menor, porque ele já tem onde trabalhar, muitas vezes já sai contratado pela própria empresa que está instalada no presídio. Hoje, o que acontece no nosso país, infelizmente? Os governadores não constroem novos presídios e não fazem parcerias, porque isso é impopular. Ninguém quer ver o governador gastando dinheiro com o presídio, ninguém quer ver o governador construindo novos estabelecimentos prisionais. Mas tem dinheiro de sobra para isso. Aí você fala, pô, mas como? Num momento de crise tem dinheiro de sobra. É porque o dinheiro que é para construir presídios é carimbado, ou seja, só pode ser utilizado para construir presídios, que é um FUNPEN, um fundo penitenciário, e só 1% desse fundo é utilizado. Ou seja, 99% do dinheiro está lá, disponível, para os governadores utilizarem quando eles quiserem, no projeto que eles quiserem, claro, em parceria com a União, e eles não utilizam porque ninguém quer ter um presídio do lado de casa e o governador não quer ser impopular. Então, por puro populismo, a gente não tem uma política prisional mais eficiente. O que eu defendo é que tem essa parceria público-pivada, que os presos trabalhem dentro dos presídios, como já prevê, aliás, a lei de execução penal, que ele indenize a vítima, que ele tenha rendimento para a própria família, que ele pague os próprios custos e saia resocializado pelo trabalho de dentro do presídio, que são as experiências de sucesso que a gente tem pelo mundo. Então, defendo o fim da progressão, defendo o fim da saída temporária, acho que é absolutamente impensável. E o pior, às vezes as pessoas, eu tinha essa percepção também, e a maior parte da população tem, de que o pior da saída temporária é o criminoso, que sai do presídio e não volta, que foge. Isso não é o pior, o pior é o que volta, porque é o que volta que dá informação para a chefe de facção criminosa, é o que volta que traz arma, que traz celular, que traz carregador, que traz droga. E é justamente esse que volta que permite com que grandes líderes de facções que estão em celas isoladas consigam comandar o crime organizado e transformar os estabelecimentos prisionais hoje, que são absolutamente largados e desumanos, em escolas do crime. E você fez um tweet recentemente afirmando que os abusos do STF continuarão acontecendo enquanto o Congresso se acovardar ou fizer acordos escusos com o governo. A quais abusos do STF você se refere e a quais acordos que você considera escusos? Legislar, primeiro, o abuso do Supremo Tribunal Federal, usurpar a competência do poder legislativo. Recentemente a gente teve a questão da criminalização da homofobia. Isso sem entrar no mérito de ser a favor ou ser contra a criminalização da homofobia. Todas as posições têm bons argumentos. O Supremo Tribunal Federal não pode criar crimes, não pode criar tipos penais. Isso não acontece em nenhuma democracia civilizada no mundo inteiro. Isso é contra o Estado Democrático de Direito, isso é contra as garantias individuais. Porque a partir do momento em que quem julga o crime define a letra da lei do crime, você não tem democracia, você não tem Estado Democrático de Direito. Você tem a usurpação de competência do poder, o que é grave porque viola a cláusula pétrea constitucional de direitos e garantias individuais. Um desses direitos e garantias individuais, um desses princípios pétreos da nossa Constituição é o princípio da legalidade. Não há crime sem pena anterior e com o texto da lei que o defina. Como é que o Supremo Tribunal Federal cria uma lei? Como é que o Supremo Tribunal define um crime sem a participação do Congresso Nacional? Isso não existe. Então, o primeiro abuso é esse. E o outro abuso, também cometido pelo Supremo Tribunal Federal, é o lobby, não só do Supremo, mas do Judiciário como poder, é o lobby intenso que se tem dentro do Congresso Nacional para criar novos auxílios, para criar novas bonificações, para criar gratificações para o Ministério Público. Eu sou relator de um projeto na Comissão de Finanças e Tributação para criar um bônus de 30% para os promotores, procuradores do Ministério Público. E a justificativa deles é que o impacto fiscal é pequeno. Ah, só 2 bilhões, 2 bilhões e meio e é um aumento para valorizar a nossa carreira. Mas, peraí, valoriza a carreira do promotor e do pedreira, do médico, do professor, do bombeiro, do policial, aí não precisa valorizar. O cara que ganha 39 mil reais, você precisa valorizar a carreira dele. O cara que ganha 2, o cara que ganha 1, o cara que está no mercado informal e vive com 400 reais por mês, esse não precisa valorizar. Então, isso para mim é absolutamente inaceitável, é um abuso. E acordo de escuso? Acordo para indicar o Eduardo para a Embaixada, em troca você vetar uma legislação que atinge o Supremo Tribunal Federal, acordo para você permitir com que o governo aprove, por exemplo, ou não paute o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, não julgue os ministros do Supremo Tribunal Federal ou não instaure CPI contra ministros do Supremo Tribunal Federal, em troca de uma suspensão de investigações de todas as ações que tiveram origem em compartilhamento de informações do COAF para o Ministério Público. Então, você acredita que os senadores ainda não abriram um processo de impeachment por razões como essa? Claro, 100% política. O fato está determinado, o período está determinado. Já existem razões para abrir a CPI. Falta vontade política. Nós temos aqui em São José dos Campos o INPE, que neste ano foi cenário de um embate com o governo Jair Bolsonaro. E a gente gostaria de saber do senhor se o senhor é favorável à contratação de uma empresa privada para a realização do monitoramento do desmatamento da basulha. Eu acho que o INPE faz um trabalho competente. Não haveria razão para a cisão que o governo Bolsonaro fez com o Instituto e até uma tentativa de descredibilizar os dados, que sempre foram muito confiáveis e respeitados internacionalmente, inclusive pela NASA. Eu, pessoalmente, sou sempre a favor de parcerias público-privadas. Acho que a tendência do serviço privado é de ser mais eficiente e mais barato do que o serviço público. Mas não vi a razão para mexer num Instituto que já funciona e que não tem grandes custos para o erário. Outra pergunta relacionada aqui à região é que nessa região nós temos uma empresa muito forte, a terceira maior do mundo, que é a Embraer. E hoje nós tivemos uma nova notícia que o acordo entre Boeing e Embraer foi aprovado nos Estados Unidos, porém ainda está tendo sanções e investigações na União Europeia. Como o senhor vê essa investigação da União Europeia e também esse acordo entre Boeing e Embraer? Eu vejo com bons olhos. Acho que isso tende a trazer muito mais investimentos, principalmente aqui para a região do Vale do Paraíba. A União Europeia tem, na verdade, razões políticas para querer impedir essa fusão e econômicas para impedir essa fusão. Assim como o embate, por exemplo, entre o presidente Macron e o presidente Jair Bolsonaro foi muito mais em relação ao acordo de livre comércio da Europa do que a questão ambiental em si. Para contextualizar um pouco em relação à geopolítica, os parlamentos europeus hoje, basicamente a formação deles teve uma explosão de partidos verdes vencendo as eleições nos parlamentos. Então, basicamente, mais ou menos um terço de todos os parlamentos europeus e do próprio parlamento europeu ou parlamento da União Europeia é formado um terço por parlamentares ambientalistas. O presidente Emmanuel Macron, ele tinha um ministro com a mesma popularidade do que o ministro Sérgio Moro tem aqui no Brasil, só que na área do meio ambiente. E esse ministro pediu demissão ao vivo numa rádio sem falar antes com o presidente, o que causou uma queda drástica de popularidade do presidente Emmanuel Macron, que está sendo muito pressionado para voltar atrás de um acordo de livre comércio pelos agricultores que sabem que o agronegócio brasileiro é muito mais competitivo do que da Europa pela questão tecnológica, nesse ponto a gente é mais avançado em produtividade, utilizando menos hectares, e da própria questão natural também de ter terras, mais terras agricultáveis e com maior produtividade. Então, entrando, e o que isso tem a ver com a fusão da BOEM com a Embraer? Isso tudo tem a ver num ambiente geopolítico em que se aumenta o protecionismo, que você aumenta as barreiras taifárias, em que você aumenta as barreiras de impostos e as barreiras sanitárias também, para impedir que produtos brasileiros, industrializados ou não, mas principalmente os produtos do agronegócio, as commodities, ingressem e inundem o mercado europeu. Então, existe essa preocupação e essa movimentação política acontece justamente para impedir que o Brasil ganhe essa abertura comercial que busca agora no cenário internacional. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri